Olá, pessoas desse Brasil! A minha blusa tá ao contrário, peraí que eu... O vídeo de hoje, eu também não sei o que vai ser ainda, vai ser tipo um vlog e tal, hoje é domingo Queria pedir desculpa mesmo pela vergonha alheia, esse vídeo que foi gravado umas 3 semanas atrás e assim eu tô... Se eu não faço vergonha, não é o meu canal, então é isso galera Ontem eu ia gravar um vlog de madrugada, só que aí eu perdi meu cartão de memória Ai! Eu realmente não queria estar interrompendo o vídeo, mas primeiro, eu ri de uma coisa que não teve a menor graça Segundo, eu falei da blusa que tava ao lado contrário e eu não... não desvirei Aí hoje eu tava aqui muito à toa, e assim, eu tava... hoje é dia nas mães, né, eu tava na casa da minha avó, essas coisas assim Daí eu tava deitada, descansando, né, fingindo que amanhã não tem aula E assim, não era bem a melhor hora pra começar a gravar, porque agora já são 8h30 E amanhã tem aula, 4h, 6h da matina Aí eu tava na minha avó e eu dormi o dia inteiro lá Eu comi, comi muito feijoada Pensei, putz, vou ter que tirar um ronco, né, porque... Sim! E agora eu tô, tipo, a todo vapor aqui, tipo... Meu, é isso Então, gente, daí o que eu tava falando Eu não lembro, na verdade... De verdade eu não lembro Então agora eu vou... Não sei o que eu vou fazer, na real Eu tinha que terminar um negócio pra um projeto aí E aí eu tô fazendo esse projeto aí que vai lançar Se tudo der certo Daqui a pouco, então guardem dinheiro Então esse vídeo vai ser, tipo, um paranóis da madrugada, assim Ainda não é madrugada Mas para um domingo eu acho que já é madrugada Porque era... Domingo a gente tem que dormir cedo, não? Ou a lógica não funciona assim Eu tô totalmente equivocada Só sei que eu nunca durmo cedo Então eu não conheço essa prática também Não sei nem do que eu tô falando, mas... Nunca soube, né? Meu Deus Pelo amor de Deus, que medo que me deu agora Meu pai, Jesus Assim, no outro final de semana Eu fui na casa da minha amiga E a gente tava ouvindo coisas antigas de Disney e tal High school music, essas coisas E aí a gente tava cantando lá Boom, clap, clap, boom, boom, clap Da Hannah Montana Eu percebi que eu nunca aprendi a coreografia da Agora eu tô aprendendo Playlist de funk com dança Mentira Ah, esse pack eu vou botar uma máscara na minha cara Lavem todo dia a pele de vocês Pra... porque senão ela fica, tipo, com espinhazinha Não dá pra ver daí Porque a luz é que tá boa Mas tá com espinha na minha testa YOLO Yee yee Eu tenho que ensinar uma coisa pra vocês, gente É que faz tempo que eu não gravo vlog e tal Contando coisas E daí não tive oportunidades pra falar Mas, gente, um negócio que eu sempre falo é Yee yee É tipo, muito bom É negócio counter, assim Tipo, nos Estados Unidos Que é engraçado Só que, tipo, eu uso pra zoar Só que é muito bom, tipo, sei lá Eu não sei explicar o que significa Tá, eu ia botar máscara na minha cara Até agora eu não botei Isso aqui, que eu paguei Um pouco de mês de botar isso na minha cara Eu paguei um euro nisso aqui Quais são os meus planos pra agora? Dançar na montanha com a máscara na cara Mas assim Eu deveria estar fazendo projetos, né Então só um pouquinho Revexer os meus esqueletos Ou esqueleto, né, porque eu sou só uma pessoa mesmo Eu acho Sabe aquela música? Não Ah, eu gosto desse efeito de... Não tem efeito nenhum, calma a boca Tá, eu vou ligar o computador aqui E eu vou passar rapidinho Já volto Passar essas coisas pro computador E daí eu já volto falar com vocês Pra ter memória no cartão de memória Pra poder gravar pra vocês Ok, ok Já volto Yo, já passei aqui os arquivos Não tô conseguindo fazer os negócios Porque eles falam uma coisa Só que no meu não tem isso E aí eu... Não sei o que eu faço Da minha vida Cansei Eu vou tirar essa máscara da minha cara Que tá me irritando E eu também não vou fazer esse negócio de computador agora não Porque eu não tô com paciência pra isso Me desculpa, meu povo O meu fogão Ele tá dando uns estalos muito loucos Do gás E meus pais vão resolver isso, tá? Mas sério, é muito chato E daí... É... Eu não sei o que eu vim fazer aqui, na verdade Eu ia comer alguma coisa Mas aí eu comecei a passar mal do estômago Eu sempre tenho essa Cara, acho tão chato Que todo domingo Sempre que tu já fica ansioso Porque amanhã é segunda Daí tu não pode se sentir feliz No final de domingo Porque tu lembra que é segunda E que tu vai sofrer depois Então assim Eu acho que eu vou tomar um Nescau Pra passar mais mal do estômago ainda Eu vou botar no Twitter Porque o pessoal do Twitter é mais legal Umas perguntas legais Pra eu responder Vamos ver Se tiver alguma pergunta interessante Eu falo Se não tiver O vídeo acaba por aqui Não é patrocinado Mas poderia ser Tá, eu nem vou tentar Porque a Nescau nunca vai me patrocinar mesmo, né? Aí você me pergunta Nalinha, você é Todd ou Nescau? Honestamente Eu não me importo Qualquer um tá bom pra mim Eu vou procurar perguntas mais, tipo Legais, assim Diferentes, tá? Se eu não respondisse a sua pergunta Talvez ela não tenha sido tão criativa Mas vou brigar por mandar, tá bom? Pretende sair de casa logo? Com que idade? Ah, eu acho legal Deve ser legal morar sozinha Porque eu gosto de fazer as coisas tudo sozinha, sabe? Tipo, literalmente Tô sua menor de idade Estudo ainda, né? Não sei Quando eu tiver dinheiro Pra me bancar sozinha Café quente ou gelado? Gente, café quente é uma aberração Não sei quem toma Mentira Café gelado Sabe? Melhor Maior e melhor Prefere você de cabelo longo ou agora? Com certeza Cabelo curto Tipo, até aqui no máximo Eu não sei Eu não tô com prevenção De não cortar meu cabelo de novo Porque ele já cresceu bastante Mas, tipo assim Se passar daqui Eu vou começar a cortar Porque, gente O meu cabelo natural Tipo, fica É ondulado E muito volumoso E, tipo, meu Agora vendo meus vídeos Que eu usava o meu cabelo Daquele jeito Qual vídeo você mais gostou de gravar? Vamos ver Vamos abrir aqui no meu canal Eu gostei muito daquele vídeo De Como ser uma gringa Já faz um tempinho Então, talvez se eu assista de novo Eu fico meio, tipo Gosta daquela série Aclamada por todos O Enigma Sim Muito bom Assisti tudo Na real Que eu assisti tudo Mas foi pra rir, né? Se fosse pra participar De alguma série Qual seria Qual personagem Você gostaria de ser? Gostaria de participar Do Enigma By VituB Production Espirra desodorante Na tua língua O meu desodorante Não é de espirrar Então eu vou ficar Dovendo mais pra vocês Tchau O pessoal do Twitter Às vezes não sabe Os limites Tem um negócio, meninas Ó, deixa eu explicar pra vocês Que quando você atinge ele Você Não passa dele Porque você atingiu Ele Fez sentido? Não fez, né? Mas esse negócio Se chama Limite Cheira o pó do suco E deixa ele entrar No seu cérebro Qual seu emoji favorito? Nossa, gostei Essa pergunta Ninguém nunca me fez Eu uso todos os emojis Na verdade Eu não sei como escolher Mas eu uso muito Esse 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 Então eu não consegui escolher um Mas eu gosto de todos Então, não sei se vocês sabem Mas eu sou uma baita dançarina E eu vou dançar agora Desculpa, eu tô bichando Eu Eu decidi Não colocar nem mais um segundo Essa brincadeira Porque, assim Bom, na verdade Acabou as atividades que eu vou fazer hoje Eu não sei o que eu vou fazer Então, acho que eu vou deixar Eu vou literalmente ficar mexendo no celular Eu tô só mexendo no celular Vendo uns vídeos aqui Aleatório E, assim, gente Eu não sei Eu tô num dilema Não sei se eu continuo esse vlog ou não Não sei se eu vou postar Porque, assim A parte de eu dançando Foi uma vergonha alheia De tal forma Quando eu fui tomar água Daí, tipo, eu apertei, assim, muito forte E, tipo, espirrou muito alto E molhou todo o chão no meu quarto Foi top Então, gente Eu não tô com sono Mas eu acho que eu vou Botar uma música Tio Vamos na minha playlist do Spotify Eu ponho essa triste Ficar mexendo no celular Ou ver, tipo, alguma coisa que não Que eu não fique mais coisa ainda Tipo, que eu não consiga dormir Pra tentar me acalmar um pouco Pra me preparar Porque amanhã eu tenho aula Então é isso Vejo vocês Não sei quando Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É isso Tchau 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 Vou pra aula Tchau